Música Deus não rejeita a oração, oração é rara Vou ficar, vou ficar sofrido Eu gosto de ver, vamos lá Eu gosto de ver, vamos lá Eu gosto de ver, eu gosto de ver E quando eles têm as suas mãos, é hora de vencer Louve, tá chorando Louve, precisando Louve Tá sofrendo Louve, não importa Louve Se eu vou me partilizar Eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu gosto de ver, eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu gosto de ver, eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu gosto de ver, eu gosto de ver Poder é o doido pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais achar Ele trabalha, porque ele confia, pode refletir De noite ou de dia, eu que sou só, sua bênção chegou Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Solta a voz aí, crente Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando O quarto está somente esperar E quando ele estende as suas mãos Solta a voz e diz Maloube, Maloube, Maloube Maloube, tá soltando ouve Não importa, Maloube Seu louvoridade Para o senhor morrer Diz pra ele, diz pra ele Deus vai na frente, abriu do caminho Quebrou as correntes, tirando os espinhos O que Deus pode pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém vai fechar Ele trabalha pro que nele confia Caminha contigo, de noite a de dia Ergue suas mãos, sua bênção chegou Começa a quebrar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Obrigado, pastor! Ô, glória!